São dois autores que a gente conhece do ambiente da Escola de Marcos Colau-Scríbrio, mas a partir do pensamento desses dois autores a gente vai falar sobre o pluralismo econômico, e eu intitulei isso segundo a tradição clássica. Eu espero poder compartilhar com vocês com mais idade possível. Eu sei que tem muita gente em outras palmações, e aí, na medida que a gente for falando, você vai ter uma oportunidade de apresentar e participar, eu fico com a gente aí, tá bom? Primeiro, eu quero fazer uma definição pra vocês aqui do que é liberalismo. Simplesidade que a gente colocou no lugar de errado. Bom, vamos lá. Liberarismo, ele começa com Adam Smith, que no final do século 18, ele vai trabalhar sobre as questões do que que as nações são mais ricas do que a outra. O que ele vai dar, tem boa, que era de convencer o nacional da pobreza, era justamente a pergunta que ele fazia por que que algumas nações são ricas e outras são pobres. Ele escreveu, então, o livro chamado das riquezas das nações, da inquisição sobre as riquezas das nações, por que algumas se desenvolvem com outras não. A partir daí, vai surgir o que a gente vai conhecer como sendo o liderazgo econômico, né? Que surge a partir da modernidade, surge a partir dos recursos de desenvolvimento do Unido, e ele vai ter alguns alcances aí que são muito importantes. Um dado pessoal importante, quando eu entrei aqui na Universidade de Brasília, eu sempre identifiquei como alguém que não fosse de esquerda. Por isso, na graduação, eu sofri bastante. Tive até um colega aqui na Universidade, que foi um exemplo de mestrado dele, ele estava pensando em mestrado, e o professor ficou assim, escandalizado, porque não citou Marx na peça do que ele estava falando. Ele estava falando sobre John Lewis, e alguns falaram assim, como você vai para a Universidade de Brasília e não cita Marx. Esse era bem o ambiente, essa realidade que a gente vivia. E como identificaram essas posições, eu nem perdi algumas oportunidades, né? Mas isso eu acho que é meio comum de muita gente mesmo. Falando diretamente sobre o liberalismo, ele nasce como uma perspectiva de buscar riqueza, de incentivar o desenvolvimento. E as nações da Europa, dos próprios Estados Unidos, vão adotar os princípios do liberalismo, ou o que a gente vai chamar de BIP Mercado, como a sua forma de organização política e social. No liberalismo, ele tem alguns desobramentos. Eu queria mostrar para vocês aqui. E a ideia, como até o Marcelo fez isso ali, é um processo descentralizado, né? Assim como o docente pela liberdade surgiu de uma forma descentralizada, a gente tem uma mente inquilidora, organizadora, um planejamento central, foi surgindo uma ordem espontânea. Aliás, eu queria comentar, é um dos princípios que Hayek, dos líderes econômicos, pressupõem para o mercado, que ele deve ser conduzido por uma ordem espontânea. Em Adam Litchie, a figura que ele usava era da mão invisível do mercado. E quando as coisas do mercado estão deixadas livres, os produtos, os consumidores, eles vão ter acesso à riqueza que vai ser produzida a partir daí. Então, para uma definição desse tipo, o liberalismo nasce desse processo descentralizado. E é interessante essa palavra aqui, porque ele geraliza um processo, o mercado é um processo. Ele não é uma organização, mas é um processo. Todos nós, por exemplo, vai nesse mercado. Quando você compra algo, quando você vende, quando você troca ideias de um outro, você vai participando desse processo. E eu entendo, e muitos do apoio entendo, que é o melhor você se recomendo para atender às necessidades humanas. A pobreza é algo natural do ser humano. Esse é o primeiro pressuposto que o liberal trabalha. Que a pobreza é natural. A riqueza tem que ser encontrada, tem que ser buscada. E o liberalismo nasceu num contexto histórico, num contexto econômico muito importante. Para que a gente possa entender, na parte daquilo quais são os pressupostos do liberalismo, interessante porque eles estavam se opõem. No primeiro lugar, eles se opõem a qualquer governo absolutista. Aqui a gente tem a imagem do Napoleão, que representa também isso, governo centralizado, governo onde todas as decisões passam por esse imperador. E os literais, tanto filosóficamente quanto na questão econômica, eles são radicalmente opostos a qualquer tipo de absolutismo, como controle central do Estado, organização na mão de uma elite ou uma unigarquia. Isso faz parte da organização que a gente chamaria de liberalismo econômico. A outra forma também de oposição ao liberalismo nasce, é a questão do coletivismo. Qual é a forma de coletivismo, de controle, como a gente encontra nas escolas e nas associações do Brasil. Na escola, a universidade se torna uma formatadora. Nós estamos num sistema muito industrial, escola, universidade muitas vezes, formando isso aí. Lembro até de um dos livros famosos do Raio, chamado Caminho da Servidão, que em 1940, depois, no décimo de 40, depois da Esquisa Guerra Mundial, ele entendeu que muitos dos pensamentos coletivistas estavam levando a uma centralização política e a supressão das liberdades. Então, toda forma de coletivismo sempre vai levar ao total localismo. Essa é a tese do Raik, que ele defendeu no livro famoso, chamado Caminho da Servidão, e que é um pleno bode assim para o liberalismo econômico. Como consequência da aplicação do liberalismo econômico, a gente encontra que a maior dos países teve uma grande possibilidade. Isso fala muito hoje, por exemplo, das legislações nônticas, que vivem no que a gente chama de estado de bem-estar social. Mas, para conter esse estado de bem-estar social, eles tiveram durante muito tempo a prática do liberalismo econômico. Até que muita gente tenta colocar Noruega, Dinamarca, como sendo socialistas, e nós socialistas ficaríamos penalizados, como a Suécia, por exemplo, que não tem salário mínimo, com uma Dinamarca, onde todos têm que ter plano de saúde, embora tenha o plano estatal, mas a maioria prefere plano de saúde. está começando essa semana com um árbitro na Suíça, e a primeira coisa que a gente chegou lá na Suíça foi para ver que ficou melhor. Você vai ter que ter o seu plano de saúde, né? Que é melhor você ter que pagar. Existe um plano de um estado lá, que os seus pagos também, mas que não é a preferência deles como não. Quando a gente fala de liberalismo econômico, existem várias escolas, aquelas que não são de formação das humanidades, a gente sabe que nas humanidades, o que tem é briga e divisão de escolas, né? Então, os historiadores, por exemplo, tem aqueles que trabalham com história cultural, história das ideias e tal, então, faz parte do pensamento das humanas se você dividir. Basta você colocar dois historiadores em uma sala, vão sair três ou quatro teorias para o final do dia, né? Sempre que eu não vou empanhar tudo. Nas escolas liberais, a questão que a gente mais conhece, chama-se uma moda do produto institucional, a teoria da escola pública, lá da George Mendes, que é universitário, né? Universitário, né? O monetarismo, também na moda, com o Paulo Guedes, na escola de Chicago, e a chamada de escola de economia, que é o que nós vamos fazer aqui num panorama rápido, né? Nessa perspectiva do liberalismo econômico da edição clássica. Menger, Mises e Hayek são os autores mais conhecidos da chamada escola austríaca de economia. Uma coincidência da história, nascer lá com austríacos, mesmo na Alça, no final do século XIX, principalmente com esse algoritmo chamado Calmeiras. Mas se a gente for fazer um histórico dessa escola austríaca, que vai encontrar lá em Tomás de Aquino, na escola austríaca da Universidade de Salamanca, como André Miranda, e outros autores que pensem em questão de juros, história da moeda, desenvolvendo o mercado, e vai depois ser posteriormente desenvolvido por pensadores franceses, Espadinho Molinar, Barthiá, e que retoma depois comendo os seus autores. De alguma maneira, esses seminários que eles montaram lá na Universidade de Viena, formaram uma classe de estudiosos, pesquisadores, deles mais conhecidos, vai ser dentro do Mises, e o Hayek. Posteriormente, depois que a gente tiver com a banca, a gente pode tirar dúvidas e questionar, perguntar alguns aspectos dele. Tanto Mises como Hayek, eles representam o liberalismo econômico na sua tradição clássica, que é o que a gente vai chamar de um geralismo sempre que é um todo estatal. O Lesser de Fer, deixa de fazer, deixa de ser. E eles foram chamados os guardiões do liberalismo na época onde o mundo prevaleceu ao estatismo, o controle central, o Keynes, e os seus diversos seguidores. Os principais focos que a gente tem aqui da liderança econômica é, primeiro, a livre iniciativa quando os indivíduos têm que ser deixados livres para poder comercializar, vender, comprar, ter suas ideias, trabalhar, e o Estado não deve interferir nessa liberdade, para que ele possa produzir, crescer e gerar riqueza. Partindo do pressuposto que a riqueza é gerada, a partir da realidade de pobreza que nós vivemos. O Reich chega a dizer que a liberdade econômica é uma condição dispensável para as outras liberdades. E a livre iniciativa é uma condição necessária e consequência da liberdade pessoal. Então, uma coisa está ligada à outra. Quando a gente está falando de liberdade, nós estamos falando da liberdade econômica e também da liberdade pessoal. Há um ponto também que os liderais trabalham com a questão de que o poder deve se descentralizar, não deve haver governos tão poderosos descentralizados como é que a gente vive aí. E um aspecto interessante que a Escola O Senhor de Economia trabalha é de que a economia é feita a partir do próprio indivíduo. Mises dá o nome da praxeologia que é o estudo da prática, da ação humana. Onde ele vai dizer que a economia não gira com coisas, objetos, materiais e congíveis, mas trata dos homens, das suas ações, dos seus propósitos. E algo importante também que o liberdade econômico especialmente para a visão da Escola O Senhor de Economia é que os valores, preços e tal, eles são determinados pelos indivíduos. Em contraposição no máximo tradicional que diz que o preço é dado pela ação do indivíduo da diferença da mais-valia, toda aquela construção que tem feito. Na figura clássica do Menger o que é mais caro? O diamante ou a água? Aí o Menger vai dizer depende. Se você está no deserto você pode estar na mão do diamante mais caro do mundo. O que você vai precisar é de água. Esse copo d'água no primeiro primeiro vai valer muitos milhares, milhares em dólares. Mas na medida que você satisfaz isso, o preço vai cair. Então ele mostra que os preços são subjetivos. Com consequência esse fator algo que acontece no liberário econômico é que a riqueza se torna algo que não é estático. Ela não fica estática. Ela não é para a mão de alguém. se você pegar um artigo que mereceu no site do Instituto Lises comparando quem ganha os bilionários da Forms do nosso período de 37 e comparando com os que a gente tem hoje é totalmente diferente. Quem é rico hoje pode continuar amanhã e quem é rico hoje pode ser rico no ano. E a gente vê isso como um dos objetos mais conhecidos que a maioria de nós vai conhecer por aqui. Por favor, o tinjolo o telefone da Nokia que durante muito tempo prevaleceu como o máximo da tecnologia. O telefone que durava uma semana a bateria caia no chão você podia ter certeza que não vai quebrar não precisa de capinha vai ter o gozo do chão quebrar mas o que aconteceu? Com o passar dos anos ele ficou atrasado na questão da inovação. o sistema operacional dele não comporta as novas novidades na questão dos aplicativos a própria Nokia achou que as novidades viriam e ela conseguiriam manter o seu mercado e aconteceu isso que a gente vê aqui em 1994, 1995 a Nokia ultrapassa a Motorola vai começar o gráfico que você pode ver 98, 99 nessa imagem você pode ver o que varia toda a questão da tecnologia Motorola Cine, Samsung começam a surgir novos players no mercado LG a Nokia tá lá até 2007 ela vai permanecer como sendo a principal até Motorola Samsung começarem a trocar de posição uma corrida da Motorola 1 Samsung começa a ultrapassar a criação do smartphone e aí nós vamos chegar próximo do que nós estamos vivendo hoje com a realidade que você não sabe mais a que é Nokia mas conhece Huawei Xiaomi Samsung e várias outras marcas que vão ultrapassar a antiga Nokia isso quero que alguns falavam que a riqueza dela flui se desenvolve e algo importante que na história que a gente conhece muito importante é o seguinte que não tem rônia para que sem a sociedade privada no nível de produção estabelecer os preços do mercado entre uma das preços mais famosas do Mises que é o que chamavam que é o que é o socialismo para ele preço não pode ser determinado como poder central quem é que lembra da nossa famosa o famoso plano cruzado onde faltou doido pasto faltou muita coisa porque alguém chegou aí e congelou os preços é um livro publicado do Instituto Pisa americano chamado 40 Séculos de Inflação que mostra que na época do Navajo do Novo ele tentou fazer um congelamento de preços e ele acusou aquele que aumentasse o preço ele queimaria com óleo fervente sabe o que aconteceu no final do processo? não tinha mais óleo fervente para cunhar as pessoas com o preço congelado eu não tinha como conseguir acesso aos nossos produtos né eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero não venha os perguntas né tirar os nossos dúvidas e não mostrar as nossas ideias tá bom? agradeço a oportunidade até a próxima Aplausos 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 Aplausos